Se a sua pressão arterial está lá em cima, se a sua glicemia está lá em cima e se a sua pressão intraocular está lá em cima. Por ser uma insulina vegetal, reduz os sintomas da diabetes, inclusive a poliúria, distúrbios renais e outros problemas urinários. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver pedra nos rins, ele vai ajudar a dissolver essa pedra. Se você tiver infecções, se você tiver inflamações nos rins, na bexí, a uretra que estiver inflamada vai desinflamar, porque esse chá é maravilhoso. Também diminui os níveis de triglicerídeos, isso quer dizer o quê? O nível de açúcar no sangue. Também o nível de colesterol ruim, o LDL. E para vocês que têm prisão de ventre, vai ajudar bastante a eliminar essas fezes que já tem aí há muito tempo. E você, que tem pressão alta, está tomando muito café, cafeína? Vai ter que diminuir isso aí ou eliminar a cafeína de sua vida. Principalmente vocês que trabalham na cozinha, homens e mulheres. A maioria de vocês tem pressão alta e vou indicar para vocês um chá maravilhoso e perfeito. Uma hora antes de você dormir, você vai tomar esse chá aqui. Essa daqui é a famosa pata de vaca. Eu vou ensinar vocês direitinho. Eu estou aqui nessa, está vendo? Aqui que está atrás de mim, é a pata de vaca. A árvore pata de vaca vai ajudar vocês bastante na saúde de vocês. Um abraço e continue germinando. Já vá compartilhando. Caso vocês queiram saber de mais alguma coisa, já vá comentando aqui embaixo. Dá aquele velho like e compartilhe. Germine semente. Que Deus abençoe vocês. Você deve estar se perguntando agora, e quem não tem pressão arterial, que é conhecida como pressão alta, e quem não tem pressão intraocular, você deve estar se perguntando, e quem não tem diabetes, hipoglicemia, será que você pode tomar? Não. Você deve tomar. Porque você vai evitar ter todos esses sintomas que eu acabei de apresentar para vocês.